Como limpar a placa manha, não, perdão, como limpar a placa de vídeo Você é louco, castreira! Não! A placa de vídeo aqui, olha aqui Vai tirar ela, desinstalar ela, puxar ela por aqui, tirar ela, opa, não quebrar, aí você vai tirar a placa de vídeo E, passar um paninho primeiro, você vai passar assim, como vai fazer pra limpar a placa de vídeo Você é louco, cachoeira! Reprovado! Aqui, olha, em cima dessa peça aqui, olha, vai passar a borracha, assim, olha, com cuidado pra não quebrar Assim, olha E, enfim, também, do outro lado, uma coisa Passar aqui a borracha Aí, depois, você vai, passou pra ela E, colocar de volta aqui, tá No computador Tá pronto Tá pronto Vai ser que precisa de uma borracha, né Tá pronto Tá pronto Tchau